Pessoal, hoje a gente vai começar falando parte de sinomose, que seria a segunda enfermidade relacionada a cães, a gente falou parvovirose na aula passada, a gente continua ainda doenças de etiologia viral. E nessa aula, sinomose, que também é uma outra enfermidade que muita gente conhece, é uma das mais conhecidas também por parte da população, muitos acreditam a sinomose sendo a principal enfermidade infecciosa de cães, o que mais acomete cães, o que mais se escuta falar e tem uma repercussão maior justamente em decorrência do prognóstico da enfermidade ser muito reservado. A variedade de sinais clínicos, a dificuldade de chegar em diagnóstico para a enfermidade e também por apresentar uma patogenia bastante complexa. Eu acredito que vocês já ouviram falar da questão da sinomose, o animal apresenta certas fases de apresentação da doença, de diferentes formas clínicas, a fase respiratória, digestória e também a fase nervosa, que é justamente o que dá uma repercussão quando a gente fala de sinomose. Olha só a patogenia, a medida, os anos que vão passando, logicamente, com a adventa de biologia molecular, com outras técnicas diagnóstico, calma, vou falar disso, estou entrando em uma parte mais simples, tá? Vem aprimorando, vem tendo conhecimento cada vez maior com relação a algumas questões que antes não eram conhecidas, não sabiam ser a resposta, tá? Então a patogenia hoje vai se ver, existe muito mais fatores determinantes, se tem ou não tem determinada forma clínica, do que se conhecia, por exemplo, há 5, 10 anos atrás. Tá? Então a sinomose, apesar de ser uma doença, né? Bastante estudada, a questão da patogenia do vírus da sinomose ainda é um objeto de estudo, em grande parte, no mundo. Então à medida que os anos passam, cada vez mais você vai tendo relatos de casos com apresentação clínica diferente, tá? Ou uma relação, inclusive, com outros agentes causadores de doença, com o próprio parvovírus, seria um fator que predispõe o animal a ter uma infecção pelo vírus da sinomose, então tem uma série aí de fatores, tá? Por isso que, logicamente, isso faz com que a sinomose seja incluída no programa aí da disciplina de enfermidades infecciosas, tá? Quando a gente fala de sinomose, logicamente a única coisa que a gente fala é de cão, né? Então você pode observar ali, logicamente os canídeos, né? Os canídeos domésticos, eles são, é a espécie praticamente, né? O cão, o cachorro, o cão, ele é a espécie mais predisponente ao vírus, tá? Principalmente, não é que o vírus tem maior adaptação a essas espécies, é simplesmente por quê? Porque você tem, primeiro, maior criação, maior quantidade de espécies susceptíveis e você tem o maior contato entre essas espécies. Então, logicamente, isso facilita a transmissão e com isso ganha um aumento no número de casos, né? A casuística é muito maior nessas cães, tá? Porém, o vírus já foi isolado, inclusive, apresentando forma clínica em alguns canídeos selvagens, como o coiote, tá? Cachorro-do-mato que tem no Brasil, tá? São algumas dessas outras espécies. No entanto, foge o vírus da questão de permissividade, adaptação do vírus, diferentes grupos celulares, inclusive de outras espécies. Felídeos também podem ser acometidos, só que até hoje só foi descrito felídeos selvagens, como leões e tigres, tá? Com relação a isso, felídeos domésticos, ainda você não teve nenhum caso, nem o vírus foi isolado a partir de gato, tá? Mas também, mustelídeos, como mata, texugo, furão, tá? Também já foram identificados. Procionídeos, guaxinim, né? O coati, aqui mais uma flora na fauna brasileira e alguns, né? Focas e leões marinhos também, tá? Então, a gente vai ver que existe uma variedade de questão do vírus determinante, você deveria ir também em focas e leões marinhos. Logicamente, a forma de apresentação clínica é diferente do que se vê com relação ao vírus da sinomose em cães, tá? Então, aqui já foram descritos os resultados de problemas neurológicos, como também problemas entéricos ou até respiratórios também, mas não na mesmo tipo a patogenia, né? Sempre lembrando que essas outras espécies apresentam sistemas imunes completamente diferentes entre essas espécies. Então, logicamente, a forma com que esse organismo vai reagir frente a uma infecção pelo vírus é totalmente diferente entre as espécies, tá? Em relação a isso. Então, só pra vocês verem, aqui tem uma tabela falando, né? Principalmente da ordem dos canívoros, aí quais são os animais, né? As ordens aí susceptíveis. Então, você pode ver, né? Canídeos, mustalídeos, procionídeos, tá? O quanto você tem de espécies, né? De animais aí susceptíveis, né? Ao vírus da sinomose, né? Então, você tem desde urso, né? Panda gigante, por exemplo, tá? Que já foram descritos isolados os vírus a partir daí, tá? Como também você tem aí infecções, mabilovírus aquático, então, golfinhos, tá? Também já foi relacionado aí, identificação do vírus da sinomose, tá? Também já foi associado aí. Essas duas tabelas, justamente, eu também extraí do vírus, do vírus, do livro, do greenie, tá? Do doença infecciosa do cão e do gato também, tá? Com boa parte do material aqui, eu vou disponibilizar pra vocês, tá bem? A infecção é considerada enzoótica. O que significa? Já ouviram falar desse termo, infecção enzoótica? Tá? O que significa enzoótica? Alguém sabe? Não tem nada a ver com exótica, muito menos zoonótica, né? Enzoótica seriam casos esporádicos, determinando em considerações regionais, consideração com relação à população. Então, uma série de fatores estão associados ou aumentam a diminuição de casos riscos em determinado local, tá? Mas, mesmo assim, você tem uma distribuição que a gente chama de cosmopolita, ou seja, distribuído no mundo todo, tá? Então, hoje mesmo, você tendo vacina, você tem toda uma campanha de vacinação dentro, né? Dentro do grupo do Parque Técnico da Medicina Veterinária, é pros proprietários, então, a vacinação é bastante difundida entre os criadores, mesmo assim, você tem casos. E, principalmente, animais não vacinados, né? Voltando a falar, a mesma, seria a mesma suscetibilidade que o animal tem, ou melhor, a mesma predisposição que a gente falou de parvovirose semana passada, tá? Então, animais jovens não vacinados. E também aqui tem aquela relação que a gente falou lá passada da janela de suscetibilidade também, né? Então, o protocolo de vacinação, como você tem o vírus da sinomose, juntamente que o parvovirose e outros envolvidos numa vacina multivalente, o protocolo é o mesmo. Então, a suscetibilidade, o período que se termina para administrar a vacina é o mesmo, tá? Digo, é. Professor, tem alguma correlação das vacinas nacionais que fazem contada? Tem, tem, tem. Eu vou... Eu nunca achei nada. Digamos assim, correlação cientificamente comprovada, não, tá? Mas eu vou falar, a gente vai discutir isso numa parte do profissional, a gente aborda mais fácil essa forma, tá? Eu vou falar dessas vacinas, pô, é, geralmente é a forma de armazenamento, os caras não mantêm até... Também, tem vários fatores envolvidos na eficácia da vacina, digamos assim, tá? Mas a gente vai fazer uma discussão melhor no final, tá? Só pra não perder aí, ó, a... E justamente, já discutindo essa questão, esse é um grande problema, né? Da questão das falhas vacinais. Então, a questão da vacina importada, vacina nacional, o grande problema não é mesmo a qualidade da vacina, e sim falhas vacinais relacionadas ao armazenamento, administração, uma série de outros fatores, tá? Que a gente vai discutir posteriormente, tá bem? Dúvidas com relação a essa parte interdutória, questão... Não? Acho que deu pra saber mesmo que a... Deu pra estudar bastante aí que é o vírus da sinomose, a própria sinomose é muito importante, né? Na medicina veterinária. A gente causador, né? A etiologia aí da infecção é o vírus da sinomose. Então, é um paramixovírus, né? Família paramixoviridae, gênero mórbido de vírus, é considerado um dos vírus mais patogênicos, em decorrência da grande quantidade de tecido, de tipos celulares que esse vírus pode infectar, tá? Então, não é à toa que o vírus da sinomose, ele pode desencadear problemas respiratórios, digestivos, nervosos no animal. Por quê? Porque ele tem, consegue ter uma permissividade em essas células, tá? Então, vai ter receptores, a sua envelope ali, as proteínas do envelope, você tem, a gente vai ver, falar delas um pouquinho. Tem, né? Digamos assim, disponibilidade, tem afinidade com receptores em vários grupos celulares, né? Então, a família paramixoviridae é considerada, todos os gêneros aí, todos os gêneros, como também as espécies virais dessa família, onde apresenta a maior variedade de tipos celulares que pode ser infectado, tá? É considerado aí. Tudo bem? Não sei se alguém aqui já assistiu aquele filme Contágio. Já assistiu? Né? Era um paramixovírus que causava. Não pegaram à toa, não. Por quê? Pela variedade de sinais, de sintomas lá, que a paciente zero lá apresentava e tudo mais. E abordaram, seria o vírus, entre aspas, mais patogênico. Vamos comparar. A maior possibilidade de causar diferentes tipos de lesões, tá? De danos. Então, é um vírus envelopado, né? Pleomófico, justamente por ser envelopado. E isso faz com que você tenha aí uma variedade também de formas, né? Para apresentação, tá? Outro ponto que faz com que esse vírus tenha uma alta replicação, tem a questão também de variante antigênica, é por ser um vírus RNA, né? Relembrando o que a gente viu na microbiologia veterinária lá também. E a RNA é a fita simples, né? Então, facilidade aí também de determinar infecções, tá? As proteínas de superfície que vão ser os receptores e também o que são, né? São os principais sítios antigênicos. Então, é contra essas duas proteínas aqui, superfície H, que é a hemaglutinina e a F, que é a proteína de fusão, é onde são criados os anticorpos, tá? É as duas principais estruturas do vírus responsáveis por indução da formação de uma resposta imune, de uma formação de anticorpo. Então, a resposta imune moral, ela vai ter como foco justamente produzir anticorpos contra essas duas proteínas. Produzindo anticorpos contra essas duas proteínas, praticamente há o quê? O bloqueio da infecção. O anticorpo se liga a essa proteína que ela usa para fazer a dissolução na célula, o vírus não consegue se ligar, consequentemente não vai conseguir se replicar e dar prosseguimento à infecção, tá? Mesmo apresentando o vírus RNA, o relacionado à sinomose, né? Que a gente fala realmente é uma enfermidade infecciosa em cães, é determinada apenas por um único tipo, né? De sorotipo. Um único sorotipo. Não tem variações genéticas entre o vírus sorotipo A, B, C, 1, 2, 3, não tem nada disso, tá? Mesmo isso. Então isso mostra uma certa, digamos assim, manutenção da espécie viral que está presente todo e não uma evolução genética com relação a mutações, nada disso, tá? Mas mesmo assim a gente vai observar que há casos onde você tem uma maior virulência do vírus ou outros você tem uma menor virulência. O que é virulência? A capacidade de determinar uma severidade na infecção. Então a gente vai observar que existem infecções onde o quadro clínico é muito mais severo infecções onde o quadro clínico é muito mais brando, independente da resposta imune. Isso, a hipótese é que tem o quê? Uma variação genética com relação à replicação do vírus ou fator desencadente de lesão à célula, tá? Então isso faz com que você tenha ainda um estudo bastante ainda desenvolvido no mundo, é justamente relacionar o quanto essa variabilidade genética pode alterar a capacidade de causar dano do vírus, tá? O quanto que ele pode determinar um dano maior, né? Um sinais clínicos mais graves ou até mais brandos, né? Um quadro clínico mais grave ou mais brando, tá? E aqui só mostrando pra vocês que o vírus sinomose ele é um vírus complexo, tem várias proteínas aí relacionadas, né? Tanto proteína estrutural com proteína não estrutural, que tem função como polimerase, uma série aí de fatores, mas que vocês também já são craques, que já viram tudo lá na micro veterinária, tá? Só um minuto, pessoal. Ô, Fábio, tá bom? Pensando em me apresentar. Vamos lá, com vontade. Não, pode ser agora. Bom dia, gente. É aí. Pessoal, esse aqui é o Fábio, já adiantando um pouco, mas você já vai falar, pode falar. Tá? Monitor da disciplina, pronto. É, gente, eu sou, né? Desde o período passado, é o monitor da disciplina, certo? Eu vim me apresentar, deixar o contato e dizer que a gente tá à disposição pra ajudar vocês, certo? A gente sabe que o período da hora de vocês pagarem as cadeiras é bem complicado, certo? Tem muitas vezes que tem que partir da disciplina, mas a disciplina é bem legal. E eu gosto muito, assim, de ajudar vocês. E, infelizmente, nesse período ficou meio complicado o meu horário à noite, certo? Porque eu tô pagando as disciplinas na noite, na segunda e na sexta. Mas os outros dias eu tô todo disponível pra vocês, certo? Quarto, como que seja. Na sexta também, na hora de a disciplina, eu tô disponível e tenho alguns horários à tarde. Aí, sempre que vocês precisarem, ou que a gente pode, né? Aí, eu faço um resumo pra vocês. Muitas vezes, eu faço algumas dicas em relação à prova. Que lema. E, também, né? É interessante tanto pra mim, né? Isso é importante, pô. Quero seguir aí, né? Eu vou seguir também pra vocês, né? Que eu acredito que vocês jogam uma ajuda em relação à disciplina, certo? Muitas vezes, eu não vou só apertando, mas a gente aprende junto, certo? Aí, eu vou deixar meu telefone, meu e-mail, vocês podem me apelhar muito. Meu telefone também é mais claro. Eu fico com ele. Obrigado, viu, gente? Valeu, obrigado, Fábio. Meu e-mail. Bom, tá aqui, pessoal. Podem oportunar o Fábio aí, sim. Tá bom? Bom, aqui é só mostrando pra vocês a questão dessa relação do vírus, tá? E, também, o que já foi demonstrado, identificado o vírus, né? Com relação ao hospedeiro natural, onde justamente determina a infecção. E, também, infecções experimentais, tá? É que tá em inglês aqui, não vou entrar em detalhe, mas só pra vocês verem o quanto, né? A gente tem aí de variações também do vírus dentro desse gênero também e a quantidade de hospedeiros, né? Tanto naturais, como também já foi identificada a infecção experimental, tá? Desde cobai, animais são utilizados aí pra cobai, primatas não humanos, uma série aí de outras situações. Mas, também, a gente já vê essa relação, tá? Então, a gente vê, por exemplo, o vírus da sinomose, por exemplo, já identificado também em focas, né? Como hospedeiros naturais. E, aí, infecções experimentais em rato, hamster, né? Porquinho da Índia, em suínos, né? Gatos, ó, imunossupressivos, no caso que foi o estudo, mas não naturalmente, tá? Então, logicamente, que isso mostra o quanto essa questão da variabilidade genética, a questão também da patogenia, da infecção, né? A capacidade, a virulência também relacionada, pode variar, né? Então, o ponto que a gente sabe que a sinomose é uma doença exclusiva pra cães, né? Digo isso de interesse médico veterinário com relação aos animais domésticos, mas sabe que o vírus da sinomose, na esfera de animais silvestres, ele já tá tendo um outro patamar. Ele não se restringe somente a cães, tá? E, cada vez mais, são relatados, né? Tem descrições de casos clínicos ou mesmo relatos aí, justamente, de estudos, perspectivos envolvendo a fauna de alguma determinada região, país, o que seja, onde o vírus tá sendo isolado. Então, se ele tá sendo isolado, ele tá encontrando também condições de se replicar. Isso pode determinar ou não um problema clínico, mas acontece que o vírus tá sendo mantido nessa população de animais, né? Então, obviamente, quando se trata de sinomose, enfermidades infecciosas de animais silvestres, aí já muda um pouco a situação, tá? Ainda tem muita coisa a ser estudada. Os silvestres são quase que faz a condição aí, né? Não entendi. Os mais clínicos? É muito variado. Você tem, por exemplo, desde infecções relacionadas à infecção de pele no animal, onde os vírus é isolado em mucosa mesmo, tânico e tudo mais, em célula basal, tá? Que aqui em cães pode aparecer, mas é de forma indireta, porque são da imunossupressão. Você tem casos respiratórios também envolvidos, principalmente, já foi descrito também em anicobaia, tá? Que é semelhante ao que causa em cães. Só que ainda você não tem um padrão estabelecido para a espécie. E também pela variedade de espécie, ainda está, digamos assim, começando os estudos, engatinhando, né? Então, uma ideia, Wellington, soube a questão que é muito já comprovado, já estabelecido a infecção em cães, principalmente, você teve aí, digamos assim, uma forma mais, assim, concreta da coisa, sabendo realmente o que que causa, consolidado esse conhecimento, há pouco mais de 10 anos, no máximo. Então, é muito nova ainda a questão de estudo, tá? Ainda batendo bastante com relação a isso, né? Então, só para você ver a variedade de espécies aí que estão relacionadas. E além da questão, né, do cão, você também tem a questão dos animais aquáticos. É isso que faz ainda demonstrar o alto grau de suscetibilidade e variação de adaptação do vírus a essas outras espécies aí também, tá? Bom, já entrando na patogenia, mas aí mostrando para vocês um pouquinho ainda, da epidemiologia, né, que os outros estão relacionados aí, é a forma de transmissão. Esse é um dos pontos que faz também com que o vírus da sinomose, ele consiga atingir uma grande quantidade de animais, né, susceptíveis aí de hospedeiros, num curto espaço, tá? Muito mais agregado, maior a facilidade de transmissão. Porém, o que vai determinar muitas situações, a viabilidade, inclusive, em relação a tempo de transmissão, é a forma como esse vírus é eliminado. Então, a gente pode observar aqui, a transmissão, ela se dá principalmente por contato direto de um animal infectado com o animal, um animal suscetível com o animal infectado. Então, transmissão direto com mais do que? Tudo que é tipo de secreção, tá? Secreção nasal, secreção oral, saliva, urina, aerossóis, né, que acabam contaminando indiretamente até o envolvimento da questão dos fômitis. Então, coleira, potinho de água, potinho de comida, o que seja, né, tudo que pode ser vinculado por meio aí dessa domesticação com relação aos outros animais. Então, notem a variedade de formas de transmissão que o vírus pode ser passado de um animal para o outro, né? Então, obviamente que isso facilita a questão de manutenção do vírus no ambiente e, obviamente, a transmissão também, tá? Contato direto, isso aqui a gente falando de transmissão horizontal, tá? Outro ponto importante que facilita a transmissão, a excreção do vírus, ela é prolongada. Então, mesmo o animal que está em recuperação, você ainda tem replicação viral. O animal mesmo depois, onde você tem um sinal clínico, muitas vezes não é nem aparente, entre uma forma subclínica da enfermidade, da doença, o animal está eliminando o vírus ainda. Como também o animal elimina vírus antes mesmo de aparecer sinal clínico, né? Então, o quanto esse animal, ele é realmente o quê? Um potencializador da quantidade de vírus, né? Justamente, parte quantitativa. Então, isso faz com que você também tenha o maior facilitador da transmissão, tá? Além de transmissão horizontal, também já foi descrito transmissão vertical. Então, infecção transposentária ocorre, tá? No meio de uma gestação, uma cadela for infectada pelo CDV, vai passar para o feto, tá? Os animais, eles nascem infectados, podendo ou não, muitas vezes, sobreviver. CDV tem a ver com problema reprodutivo? Não, nenhum. Não determina aborto, nem morte, nada. O que vai determinar, muitas vezes, é a morte logo depois do nascimento dos filhotes. Pela questão de fraqueza, debilidade, sistema respiratório, muitas vezes, entérico, tudo isso que o vírus causa, tá? Isso está associado aí, tudo bem? Com essa variedade de transmissão, a questão da virulência também, a gente vai observar que há diferentes formas de apresentação clínica também da enfermidade. Então, a gente for falar, sinomose, uma doença respiratória, ou, digamos assim, rotular a sinomose. Não, pode aparecer de tudo. A sinomose é um dos maiores desafios para o clínico veterinário na sua rotina. Principalmente quando ele não tem acesso ou não tem disponibilidade de recursos específicos de diagnóstico. Onde o diagnóstico, muitas vezes, é baseado somente no exame clínico. Ah, vamos fazer um hemograma do animal, que também exame complementar hemograma. Muitas vezes, aí, faz uma radiografia, você vê a questão também do comprometimento respiratório. Faz outra sonografia, muitas vezes, se tiver ali, no caso, de comprometimento intestinal e tudo mais, de esplenomegalia, uma série de outros fatores. Só que isso não é sinal, observação, digamos, específica desse vírus da sinomose. Uma série de outras doenças também pode causar o mesmo problema. Então, o CDV, muito bem relacionado à sinomose, ela passa a ser justamente um trabalho de detetive, de investigador mesmo. Então, você vai juntar maior quantidade de informações, muitas vezes, as informações são clínicas, para poder você conseguir chegar no diagnóstico. E muitas vezes, chegar nesse diagnóstico é ainda com probabilidade de ser a sinomose. Então, o diagnóstico clínico, ele tem um peso muito grande aqui. A maior parte do diagnóstico de sinomose é feita com diagnóstico clínico. Há testes diagnósticos específicos? Há. Mas, principalmente, em relação ao diagnóstico direto, diagnóstico indireto, sorologia, snap test, tem uma série de outros fatores que hoje estão muito mais acessíveis. Mas, o problema do diagnóstico clínico ainda ser, digamos assim, a maior parte da rotina atribuída para a diagnóstico da sinomose, é o problema, é essa variação clínica. Que, muitas vezes, pode ser até subclínica. Então, vários fatores estão envolvidos aqui. Idade do animal. A questão de outra situação. Qual é a condição que esse animal chega para o médico veterinário, na clínica? Será que, muitas vezes, é no início, onde o animal tem apenas uma disfunção no trato digestório ou no trato respiratório? Não. Muitas vezes, só lembra, o proprietário só tem uma queixa, muitas vezes, quando esse animal apresenta uma forma nervosa. Um sinal neurológico, já chegando, o quê? É a última fase, o animal, então, chegou em fase neurológica, o animal não tem mais solução para aquele caso? Não, não é bem assim. Por quê? O status imunológico tem um peso muito grande. Se vai ou não vai para frente essa infecção. Volto a falar, a gente vai falar muito disso daqui. O status imunológico, se eu falar, é o divisor de água. Se tem ou não tem progresso na infecção. O animal bem nutrido, imunocompetente, muitas vezes, a infecção é mais branda. Então, isso dá mais tempo clínico em implantar uma terapia de suporte, uma série de fatores, tá? Em relação a isso. Agora, o animal imunossuprimido, imunoincompetente ou deficiente, logicamente, não vai ter nenhum obstáculo para o vírus. E aí, os sinais clínicos vão ficando cada vez mais frequentes. Podendo estar associados aqui, danos não diretamente causados pelo CDV, mas também por quem? Bactérias, agentes oportunistas, infecções da pele por fungos, por exemplo. Tudo pode estar associado aqui, que são essas infecções secundárias aqui. que podem estar em associação com a lesão. Então, você imagina a recuperação do animal nessa condição. Está tendo que gastar energia, todo o seu pote, imune contra vírus, bactéria, fungo, o que seja que está ali. Fora o grau de desnutrição que o animal vai apresentando, que tem apatia, anorexia, uma série de outros problemas também. Tá certo? Tudo bem? Dúvidas nessa parte, na questão de transmissão e esses fatores envolvidos que estão relacionados à patogenia? Não? Então, se vocês forem no Google e colocarem lá sinomose ou canine distemper, em inglês, a primeira imagem que vocês colocaram lá, a primeira imagem que vai aparecer é essa daqui, ou uma das primeiras. Essa foto também é uma foto bem antiga e também que foi reproduzida no Green, lá no livro de doenças fecciosas do cães do gato, justamente ela mostra quais são os três principais sistemas que o vírus acomete. Sistema nervoso central, trato respiratório e trato digestório. Então, vírus da sinomose, de ação direta do vírus da sinomose, se restringe a esses três sistemas. O problema é que, por que aquele ainda considera questões, por exemplo, ósseo, glândula salivar, você tem uma série aí, linfonodos, uma série de outros órgãos aí, não tão destacados, porque você tem a ação indireta do vírus nesses sistemas. Ocorre uma mielossupressão, por exemplo. Então, o grau de imunossupressão do animal tem origem em órgão linfóide primário, gente. Então, vê o comprometimento que se dá no vírus de ir indiretamente na medula óssea do animal. Só imunossupressão? Não. Todo o sistema hematopoético também. Tem um sério comprometimento aí também, que estão associados aí. Então, justamente, a imagem, justamente ela ilustra quais são os órgãos ou sistemas aí que são acometidos pelo vírus. E para a gente entender um pouquinho a patogenia da infecção, a gente vai dividir um pouquinho. Então, primeiramente, já falo para vocês, que é muito comum vocês lerem em artigos ou mesmo relatos e tudo mais, no qual a sinomose é atribuída a fases da doença. A fase 1, fase 2, fase 3, ou fase respiratória, fase digestória, ou fase nervosa. Isso é ordem cronológica? Não. Esse é o problema de a gente interpretar essas fases como sendo na ordem cronológica. Ah, então, na fase nervosa, significa que o animal já teve problema digestório e respiratório? Não. Muitas vezes você tem o quê? Associação entre essas duas formas de apresentação clínica. Então, em vez de ser fase, onde vocês escutam falar bastante em relação a isso, a gente passa o quê? Para a forma de apresentação clínica. Forma respiratória, digestória e nervosa. Tá? Então, muitas vezes você tem um quadro associado à fase nervosa, onde o animal ainda tem problema respiratório. A fase nervosa, ou a forma nervosa, é a última a ser apresentada? É. Por que razões a fase, a forma nervosa é a última a ser apresentada? Pô, a gente tá falando de lesão em sistema nervoso central. Você quer um órgão muito mais, mais protegido do que sistema nervoso central? Barreira hematopoética, né? Você tem toda uma seleção de parte celular que pode chegar, atingir sistema nervoso central. Você tem uma membrana muito permeável a qualquer agente bacteriano, que você tenha as partes da barreira. Então, obviamente, o acesso ao vírus sistema nervoso central é muito mais limitado, comparado ao pulmão, onde é amplamente vascularizado, sistema digestório, amplamente vascularizado. E como que ele entra no animal? Por via oral ou nasal, inalação ou também ingestão de alimento contaminado, água contaminada, urina, por aí em diante. Então, obviamente, o local onde ele entra é o ponto principal. Agora, se ele fosse inoculado e terminar o nervoso, tivesse a mesma capacidade permissiva, por exemplo, do vírus da raiva, logicamente, apareceriam mais cedo sinais neurológicos, o que não acontece. Tá certo? Então, quando a gente fala, gente, de infecção, principalmente causada por vírus, a porta de entrada tem uma relação muito grande com relação ao dano causado. Qual é o sistema, qual é o tipo de célula, qual é o órgão que vai ser afetado? E, consequentemente, qual é o sinal clínico que determina. Caso vocês queiram, eu vou passar depois a data certinho, acho que na semana do dia 13, mas lá em setembro, por exemplo, deu uma aula na pós-graduação, aí eu abro para vocês, caso vocês tenham horário disponível e tudo mais, que a gente fala justamente isso. Não seria que a pós-graduação, que você não tem capacidade com relação para acompanhar a aula, muito pelo contrário. A gente retoma esse conhecimento com base em infecção viral. E a gente fala justamente dessa relação. Então, eu passo a data para vocês, se vocês quiserem também ter acesso lá, aviso. Vale a pena, pelo menos para a gente entender, acredito que vai ajudar também aqui na disciplina, das doenças causadas por vírus, não só em cães, como também em pequenos animais, como também em produção. Então, é bom a gente entender, a pós-graduação tem uma relação muito importante. A começar, obviamente, no epitélio, qual é o tecido que o vírus vai encontrar logo quando ele entra no animal. Então, aí, geralmente, o que ocorre, esqueci de falar ali para vocês, mas a principal, digamos assim, fonte de infecção entre, deixa eu voltar aqui, os tipos de secreções, obviamente, é a urina. A urina, ela vai ser aqui também um dos materiais mais ricos para diagnóstico do vírus também, direto, tá? Para identificação do vírus, seja por PCR, por imunofluorescência indireta, direta, melhor dizendo, tá? Então, a urina é justamente o que o animal mais elimina ao longo do dia, além dos aerossóis, né? Um animal, para mim, infectado, para mim, apresentando forma respiratória, tá? Mas a urina, principalmente, você pega pelo hábito, pelo próprio comportamento do animal, principalmente macho, é demarcação de território, é questão de dominância, uma série de fatores. E o animal infectado, ele não deixa de urinar. Por mais que esteja debilitado, você não chega ao ponto, que a gente viu na parvovirose, de causar anúria, por exemplo, tá? Então, o animal continua. Então, obviamente, isso faz com que você tenha maior disseminação do vírus no ambiente. E, geralmente, a forma, então, o que vai um outro animal susceptível, quando vai urina? Ele vai cheirar. Cheirar até lamber, né? Lindo do outro, justamente para ver, reconhecendo o que tem ali. E é inalado o vírus, né? Quando ele vai cheirando, inalado. E é justamente o epitélio ali, mucoso, de trato, na cavidade bucal e nasal, que o vírus já tem capacidade de se ligar. Então, ele vai ser... Essas células são permissivas ao vírus. Logicamente, que naquele epitélio ali, você tem células fagocíticas de defesa de mucosa, que vão fagocitar esse vírus. E, simplesmente, a fagocitose é uma forma de penetração do vírus. Então, o próprio vírus consegue se desenvolver, tanto nas células epiteliais, ali da mucosa bucal, mucosa nasal, como também dentro de macrófagos. E o vírus começa a se replicar. Então, mesmo ele determina uma infecção local, como também... O que vai fazer esse macrófago aqui? A partir do momento que ele fagocita? Vai ficar paradinho ali no epitélio? Não, ele vai para o linfonodo. Satélite. Então, ao longo disso, o que está fazendo o macrófago para ajudar? Ele vai disseminar ainda mais o vírus no organismo do animal. Então, frente a isso, você tem um aumento da quantidade de vírus no animal, já no primeiro tipo de tecido que o vírus encontra. Tanto o tecido ali relacionado ao sistema respiratório, sistema digestório, como também a própria célula de defesa inata que tem no animal ali. Quer maior poder de infecção do que essa situação? Onde consegue relacionar o sistema imune com o próprio sistema ali, respiratório ou que seja uma célula permissiva do vírus? Não, ele está determinando um aumento da viremia, ajudado por um próprio sistema que deveria fazer o contrário, eliminar essa infecção. Frente a isso, você tem o que a gente chama de replicação primária. O que é replicação primária? O primeiro sítio, o primeiro local onde tem a replicação do vírus ao ponto de disseminar para o organismo. O que vai acontecer aqui? Nessa migração de macrófagos e apresentação para linfócito, que é outra célula permissiva ao vírus, você vai ter um aumento ainda mais da quantidade de vírus no organismo do animal. Então, nesse trânsito do local até linfonodo satélite, onde no linfonodo, o que você tem? Linfócito. Você está levando o agente infeccioso para infectar outras células permissivas, que são os linfócitos que estão dentro do linfonodo. Determinando isso, o que vai acontecer? A chamada viremia primária. Significa o quê? O que é viremia? Disseminação do vírus no organismo, de forma sistêmica, geral, no organismo animal. No processo de viremia, o que a gente consegue identificar no animal? Febre. Ainda não há quantidade de vírus ou que causou um dano suficientemente capaz do médico veterinário, para o criador, identificar um sinal clínico. Uma dificuldade respiratória, um vômito, que se nem tem de vez em quando, uma diarreia, problema neurológico, nada, 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 nada. Nenhum desconforto, nenhuma apatia do animal. O animal vai ter uma súbita febre. Isso é fácil identificar? Não, o animal, lembra, ele está na casa. Ele está lá com o criador, está ali com o proprietário. Criador, bom, né? O proprietário também é criador, você tem criação de cães. Mas ele está ali com o proprietário. Muitas vezes de um dia para a noite. No outro dia o animal acorda mais apático, tudo mais. Daí se muda o hábito, aí o proprietário vai ter uma ideia e aí vai saber se tem problema ou não tem. O que vai determinar se isso daqui, essa viremia, vai atingir outros locais e vai determinar danos em outros locais? Resposta coringa, né? Para tudo. Sistema imune. A capacidade neutralizadora de anticorpos de sistema imune. Então a progressão é dependente desse status imunológico. Animal imunocompetente, geralmente o quê? Vai ter uma infecção praticamente branda ou mesmo sem sinal clínico. Então é uma forma subclínica. Qual que é o problema desse animal? Ah, então esse animal não tem nem importância para a medicina veterinária? Tem. Clínica? Nem tanto. Mas nem na manutenção, na propagação da doença? Tem. O vírus não está se replicando? Se o vírus se replica, ele tem capacidade de ser disseminado, de ser transmitido. Então esse animal não apresentando sinal clínico, ele é muito mais difícil de ser detectado. Então para o proprietário ele vai ser um animal sadio. Para o clínico ele vai ser um animal sadio, foi uma disposição, foi uma virose que aconteceu aqui em cão, no cachorro. Volta para casa, está tudo bem. Ah, tem uma ninhada lá junto e tudo mais, esse animal vai estar fazendo o quê? Lançando o vírus para o ambiente. Por quê? Porque aconteceu uma viremia, disseminou o vírus em tudo que é o organismo animal. Porém, o que não está apresentando? Sinal clínico. Ao contrário desse animal aqui. Então o animal desnutrido, onde você tem uma imunossupressão ali, né, evidente, aqui é que o problema é o animal que chega até o médico veterinário, onde você tem a progressão da doença. Tá? Que tipo de animal que está envolvido aqui, principalmente quando tem imuno deprimido? Muitas vezes nem relacionado a desnutrição ou status fisiológico debilitado. Filhote. Animais jovens, até aí praticamente seus seis meses de idade. Seis meses não, até as três meses de idade, quatro meses. Tá? Cadê? Elas preens também, você tem sequestro imunológico, tem uma série de fatores. Então é um quadro, digamos assim, fisiologicamente imuno deprimido do animal. Então esse animal, ele entra em maior risco. Por quê? O sistema imune não vai ser capaz de barrar essa viremia aqui. De impedir acometimento em vários outros órgãos. Resultado, além dessa imunossupressão, ele vai se replicar em outros órgãos. Trato digestivo, respiratório, chegando ao sistema nervoso. Resultado disso, continua uma febre recorrente e aí vão aparecer os sinais clínicos comumente encontrados relacionados à sinomose. Diarreia, dificuldade respiratória, né. Problema neurológico. Tá certo? É nesse tipo de animal que é o maior problema também. E ele sempre, lembrando, ele continua também. Se ele tem uma replicação ainda, uma viremia secundária, se replicando nesses outros órgãos, a carga viral que esse animal elimina no ambiente é muito maior também. Tá? Sempre tenta fazer essa relação. Tudo bem? Só. Entenderam essa parte? Primeiramente o papel do sistema imune aqui? Diz no ambiente? Sim. O problema é o quê? Que o vírus é eliminado e muitas vezes protegido por matéria orgânica. Então você pega a urina, ele vai ter um lugar. Logicamente, o radiador solar acaba limitando. Mas pelo menos esse vírus, pelo que tem na literatura, tem pelo menos de 24 a 48 horas de resistência, entre aspas, no ambiente. Então você pega o animal que urina em tudo que é canto, ele está disseminando. E a quantidade de vírus eliminado na urina é muito grande. Então, queira ou não queira, mesmo tendo essa baixa resistência no ambiente, o vírus consegue, entre aspas, se beneficiar pela grande quantidade de que é eliminado. Consegue suprimir esse problema. Compensa. É isso que eu vou ouvir. Tá? Em relação a isso. Tudo bem, pessoal? Alguém tem alguma dúvida com relação a essa parte aqui? Não? Bom. Após a segunda viremia, onde que o vírus atinge? O organismo inteiro, né? Todo animal. Pele, sistema de trato digestivo, né? Trato digestório, melhor dizendo, respiratório, urogenital, sistema nervoso, sistema retículo endotelial. Vai lá a medula óssea, vai ter problema ematopoese. Tá? Obviamente que em cada tipo de sistema, órgão que a gente tem aqui, o sinal clínico vai ser correspondente. Então, para fins didáticos, isso não significa uma ordem cronológica de apresentação da doença. A gente vai dividir quais são os sistemas e qual é o sinal clínico, para depois a gente juntar tudo e discutir a questão de apresentação clínica. Tá? Tudo bem? Pele, o que que acontece? Muitas vezes, você tem uma lesão iniciada pelo vírus, ali no epitélio, tânio, primeiramente nas células basais ali, que associada à imunossupressão que está ocorrendo no animal, o que a gente tem na pele? A gente não, né, o cão? Como também a gente? Bactéria. Você tem uma microbiota ali na pele do animal. Associado o quê? Que a pele é o principal órgão em contato com o meio externo. Então, é o animal onde ele vai deitar, onde o animal vai encontrar, entrar em contato com qualquer outra superfície, qualquer outro animal, dono, por aí em diante. Então, o que que vai acontecer também juntamente na pele? Infecção secundária para o bactéria, associada à imunossupressão, lesão inicial pelo vírus. O que que vai acontecer? Lesões por piogranulomatose, lesões purulentas, pústulas abdominais, hiperqueratose. Isso aqui é um machado bastante importante relacionado à sinomose. Por quê? Porque hiperqueratose passa a ser o quê desse órgão? Uma forma de proteção, né? Se uma camada basal está sendo lesionada, você está tendo que repor, o animal tem que repor muito mais essas células. Aumentar o poder mitótico, aumentar o metabolismo das células e, consequentemente, você tem uma produção maior de queratina. E aí, no coxinho plantar, você vai ver a formação, justa plantar, palmar aí, de hiperqueratose. Ou então, né, esse ressecamento de focinho. Pode ser a reflexão secundária por massa de álcool, né? Pode também estar envolvido. O fungo está envolvido também. Tá? A levedura, principalmente por estar presente no animal, muitas vezes o animal apresenta, é um dos principais fungos encontrados. Tá? Pode estar associado. Isso daqui é sinal patognomônico de sinomose? Não. Tá? Riscam isso. Sinal patognomônico de sinomose. Não existe. Pelo amor de Deus. Tá? Quase nenhuma enfermidade tem sinal patognomônico. Algumas até apresentam. Até hoje ainda são relacionadas. Mas pelo menos uma parte duvida. Tá? Não é próprio. Isso daqui pode ser muitas vezes o quê? Essa hiperqueratose aqui em coxinho. O animal pode estar num chão mais abrasivo. Mais grosseiro. Vai ralando. Justamente ele tem que ter uma proteção. Por exemplo, um animal fica ali num ambiente em concreto debaixo de sol. Isso daqui não vai determinar... Isso é a radiação, a aumenta a temperatura, não vai determinar uma hiperqueratose também? Vai. Oi, Lili. Oi, Lili. Sim, pode ser para o exame clínico. O corpúsculo de lentes é para o exame clínico. Mas você pode ver isso para você também. Perdão. Volta. O que que é? O corpúsculo de lentes. Ah, sim. O corpúsculo de inclusão. Isso é um corpúsculo de lentes que pode identificar geralmente no estregaço, né? Direto dos angústios. Sim. Sim. Digamos assim, porque a questão corpúsculo de lentes nada mais é uma indicação de um corpúsculo de inclusão. Corpúsculo de inclusão e infecção viral, alguns vírus têm essa capacidade, outros não. Vírus de sinomose é o que tem, paramixovírus tem essa capacidade de corpúsculo de inclusão, que nada mais é um depósito de proteína formado novos vírus, ou depósito de vírus dentro de uma célula. Então, isso é próprio de algumas células. Então, por exemplo, o parvovírus, ele pode determinar corpúsculo de inclusão, mas é muito mais difícil ser visto, né? Pelo tipo de célula e tudo mais. Como aqui o vírus, ele acaba determinando, né? Lesão também é células do sistema hematopoético, células do sangue, você acaba encontrando, e aí você consegue observar a replicação do vírus ali dentro, né? Ou esse resultado da replicação do vírus, então é muito mais fácil. Mas toda infecção viral, entre aspas, a gente tem determinadas fases lá, que tem a capacidade de formar essas reservas de proteína. Então, o corpúsculo de leite, realmente, foi a decorrência do pesquisador, que identificou e associou isso com a sinomose. Corpúsculo de leite ou corpúsculo de inclusão é a mesma coisa, mas pode ser considerado, sim. Um sinal bem característico com isso. As pústulas abdominais, então, no quadro de dermatite, principalmente abdominal, gente. Por quê? A hábito do animal deitar no chão, é onde ele vai entrar em contato com bactérias do ambiente, e tudo mais, e isso faz com que, pela imunossupressão, vai formar essas pústulas. Principalmente a região abdominal, né? Um tóraco abdominal, melhor dizendo. Tá certo? Outro ponto relacionado, mas associado à pele, mas que estão podendo associado em decorrência da imunossupressão, é a lesão ocular, mas principalmente relacionada à conjuntivite. Conjuntivite, cães com bastante imunossuprimidos, a conjuntivite é um dos sinais clínicos mais vistos, em decorrência da imunossupressão, obviamente. Você tem parte da microbiota, você tem infecções bacterianas ali. E, logicamente, essa infecção, essa conjuntivite purulenta, ela pode evoluir para a dano em globular, o VIT, por exemplo. Professor, acho que o SNAP só consegue diagnosticar quando ele está com a conjuntivite cães? O SNAP? Não, não. Muitas vezes você pode utilizar a própria secreção, né, para fazer o diagnóstico, mas não, geralmente você utiliza o pacto do sangue quando você tem a disseminação, a viremia completa, e aí você consegue identificar. Urina pode ser feito, sangue também pode ser feito, utilizar a secreção purulenta, que é uma forma de eliminação do vírus, tá? Isso pode ser uma espécie semiclínica que você pode utilizar para o teste, mas não é a única, ele funciona uma grande variedade de vírus. É porque chega esse quadro, muitas vezes está associado à imunossupressão, então colocam esse sinal clínico como um indicador da viremia, tá? E tem relação, para o vírus chegar, o globo ocular, para chegar a parte conjuntiva também, a parte conjuntiva também amplamente exposta e tudo mais, só que concorda, é um material muito mais sujo para você utilizar. Então, eu acredito que eles não utilizam nem a secreção, você tem vírus ali, mas esse seja um indicador clínico para daí coletar o sangue e utilizar o sangue para o teste. Porque daí ele tem uma grande chance, digamos assim, de associar o resultado. Pode ser, mas assim, não está errado não, tá? Mas também não é regra geral, digamos assim, tá? Para isso. Tudo bem, pessoal? Trato digestivo é o mais comum que é visto, é diarreia, tá? Então, a diarreia, obviamente, é o mais visto, mas também não é uma diarreia semelhante ou na mesma proporção, mesma intensidade, importância que a gente falou de parvovirose. Longe disso, tá? O vírus aqui, ele vai determinar uma diarreia branda, também relacionada à má absorção, achatamento de vilosidade, mas não vai determinar a lesão, ao ponto de determinar a hemorragia. Tá? Então, é um sinal mais brando. O que que isso acaba determinando, piorando para o animal ou agravando ainda mais o quadro? A desidratação, né? Peda hídrica, eletrolítica também. Então, entra aqui, como vocês já podem pressupor, como terapia suporte, fluido-terapia, tá? Seria uma forma emergencial, põe na fluido e reposição hídrica e eletrolítica, tá? Pela perda. Sinomose causa vômito? Não. Diretamente associado ao vírus? Não. O que pode associar aqui, muitas vezes, é a lesão iniciada por um vírus associado à infecção secundária, que acaba danificando mais ainda o trato entérico. E esse dano associado à infecção secundária, que pode ser o agente disparador do centro do vômito. E aí o animal apresentar. O vômito vai ter partícula viral? Vai ter vírus de sinomose? Não. Tá? Tanto é que nem é frequente. Muitas vezes é um sinal associado à infecção por observação do animal. Tá? Isso pode estar associado. Mas é muito raro também de acontecer. No mais, é uma diarreia também, né? Pastória, mas bem líquida mesmo relacionada. Tá? E que acaba dificultando a absorção. Tem problema aí em questão de absorção de nutrientes, uma série de outros fatores também. Tá? Que você já são craques aí e identificar depois da aula de parvovirose. Tudo bem? Trato respiratório. Vai causar um quadro de pneumonia. Tá? E olha isso daqui. É uma pneumonia intersticial. O que significa isso? Lesão direta do vírus na célula. Tá? Lá no pneumócito. O que está relacionado é o intestício do órgão. Então, essa infecção vai determinar o quê? Uma inflamação. Você vai ter infiltrado o leucocitário. Inflamação é generalizada ali naquele órgão. Frente ao quê? A resposta imuninata do animal vai determinar uma perda de função. Então, áreas que antes eram utilizadas para troca gasosa, para ventilação, vão ser áreas sem função. O que isso traduz em sinal clínico? Para o animal? É a dificuldade respiratória. Hipovolemia. Você tem aí, muitas vezes, alteração associada com relação a alterações cardiovasculares. Tem secreção? Não, não tem. Geralmente, quando é considerado aqui a hipinomunia é de um caráter seco. Você não tem secreção. Tá? Oi? Exato. A hipinomática também, sim. Uma forma de uma célula de defesa fagocítica específica do pulmão. Então, além, igual que eu falei no início, que é a inalação do epitélio de mucosa, né? De bucal ali, mucosa oral, que seja nasal, você tem o macrófago ali. e realmente é o idromia pneumática tipo 2, que passa a ser a função, essa alfagocística, então, que também vai favorecer a viremia. Então, a pneumonia causada, entre aspas, causada pela pneumose, não é, não é, não tem secreção? Não, mas o que digamos assim, qual que é a diferença? O vírus, ele tem capacidade também de se replicar, não diretamente, não somente no pulmão, mas também todo o trato respiratório. Então, você pega na mucosa, como também células que você tem de mucosa também, de farim, de larim, de retorno de traqueia, tudo isso também é determinado. Muitas das vezes, não ocorre tanta a questão de você ter a secreção com relação a isso, porque não causa dano, principalmente células ciliares, esse tipo de coisa. Pode ser que tenha, mas não é muito frequente de observar, não. Uma secreção daí para ter um problema respiratório. Via sistêmica. Geralmente, está associado à viremia. Então, por isso que ele já vai direto no pulmão, pela maior irrigação que você tem no órgão. Tá? Uma dano, olha lá. Então, quando você identifica isso diretamente, né, para você observar. Geografia. Então, aqui, ó, incidência, né? Na lateral animal, você vê áreas branquiçadas relacionadas ao aumento, né, de diâmetro aí, de espessura da cavidade, né? Então, muitas vezes, você tem áreas, obviamente, que você vê que não está, né, radiolucente, está radiopaca. Por quê? Porque você não tem, né, presença de ar. Você não está tendo ventilação naquele local. E, com isso, acaba identificando a radiografia, dessa forma, essa cavidade mais radiopaca. Tá? Aqui, mostrando para vocês. Outra coisa que pode estar associado com a piminomonia intersticial. O dano celular, obviamente, você tem lesão, destruição celular. E todo líquido intracelular, você vai, ocorre também, pode ocorrer ali uma inflamação. Isso pode, muitas vezes, determinar a deposição de líquido. Tá? No pulmão. Tá certo? Então, podendo causar aí também, associado a broncopenomonia, também, é... Fugiu o tema, fugiu a palavra. Líquido no pulmão. O que que é? Sabe? Isso. Visão pleural. Tá? Fugiu o nome. Ainda bem que eu não sou professor de clínica, né, gente? É? Não, gente. Mas vocês tentem guardar mais tempo. Tudo bem. Tá? Com relação a isso. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Aqui? Aqui é só uma outra radiografia, muda, né? Dense aqui. É mais... É... É... Né? Do subentral aqui. Aqui você consegue observar uma área bastante... Lógico que isso aqui você tem coração, né? Mas notem o quanto tá radiopaco também em todo, né? Já o pneu mistinticial bastante disseminado em tudo que é lobo aqui. Tá? Parte de uma broncopenomonia bastante importante aí. Tá? Dúvidas? Não? Sistema nervoso, né? Lógico que aqui acaba sendo o grande fator ou sistema determinante dessa percussão que é a sinomose hoje no mundo todo, né? Conforme eu falei pra vocês, o sistema nervoso é um órgão mais protegido, né? Do... Do... Do indivíduo. Principalmente pela T, a questão hematocefálica, você tem barreiras, a própria barreira física que se tem, onde tá localizado e por aí em diante. Tá? Acontece também que é um dos órgãos mais vascularizados. E mesmo apresentando barreira hematocefálica, após uma viremia secundária, você tem uma grande quantidade de... E parte dessa barreira hematocefálica, quem que faz? Células do sistema de defesa. Quando você tem uma imunossupressão associada a uma deficiência também, que a gente vai falar do sistema retículo-dodotelial, da questão da hematopoese, essa barreira hematocefálica também é totalmente debilitada. E com isso é muito mais permissiva a entrada, a parte de trabalho, né? A entrada ali, a ser mais permeável, tão só a vírus como também, inclusive, bactérias. Tá? Então a gente pode observar que no sistema nervoso, primeiro, os sinais clínicos relacionados a danos nervosos, né? No sistema nervoso central, são os mais variados possíveis. Por que que eles são altamente variados? Pelas lesões serem multifocais. Você não tem uma região específica do sistema nervoso do encéfalo, por exemplo, que sofre o dano pelo vírus. Não. Você tem toda a região cortical que pode estar associada, a região medular e também medula. Tá? Então a gente fala que não é uma encefalite que causa. Encefalomielite está associado também. Tá? E dependendo do quanto esse animal está imunossupressivo, associado também ao quanto tempo já teve de andamento, né? De curso da doença, mais quantidade de vírus vai ter maior, vai ser o número de lesões também. E consequentemente, maior vai ser a variedade de sinais clínicos relacionados ao sistema nervoso que esse animal pode apresentar também. Desde em coordenação, então você vê aqui, ó. Cerebelo, região periventricular, região de quarto ventrículo, medula e via óptica até. Então você tem desde ramos nervosos, nervos craniais aí associados. Tá? Então pode ter uma debilidade em questão de visão, né? Uma perda motora, perda de percepção, questão de equilíbrio. Muitas vezes o animal ele não consegue nem permanecer em pé, nem em estação. Outros sinais clínicos que é muito observado, muitas vezes é a chamada mioclonia, né? Então contração involuntária a determinado órgão, né? Determinado músculo, ou sistema muscular associado a algum órgão, movimentação de pato, o que seja. Mioclonia, né? Que isso está associado justamente pelas lesões serem vários focos. E quanto mais tempo a tendência, quanto mais tempo esse animal ficar sem uma terapia de suporte ou evolução do quadro, mais esses sinais vão se comprometendo a sobrevida do animal. Ao ponto, muitas vezes, de determinar até paralisação, muitas vezes, de musculatura respiratória, tá? Associado, muitas vezes, alterações aí em região de cerebelo, onde praticamente fica incompatível a vida do animal. Tá? Então essas lesões justamente são em decorrência dessa desmielinização. Então dificuldade de transmissão, lá, de potenciais de ação, impulsos nervosos, por aí em diante, que o sistema fisiológico também, vocês já são doutores da área, tá? Você sabe muito bem, então o processo dessa desmielinização é o grande problema. É reversível. Que acaba sendo reversível se você vem, dá suporte para o animal, para o organismo e o animal conseguir restabelecer. Logicamente que a gente está falando aqui em desmielinização, a gente não está falando de morte, de dano neuronal, tá? Quais são as células responsáveis pela formação dessa mielina? É o nome determinado devido à alteração, que nada mais é uma alteração, eu falo de um grupo de células chamadas células da glia, lembram disso? Que são as células permissivas ao vírus da sinomose no sistema nervoso. Então qual que é a função? Você tem vários, né? Três, mais três tipos de células da glia. Cada um com a sua função, inclusive você tem células da glia responsáveis para quê? São células fagocíticas, que também envolvem naquela situação, células tanto do intersticial, do epitélico, como também células de defesa, todas facilitando a amplificação do vírus. Então aqui chega ao ponto que essa desmielinização ocorre por quê? Porque não está ocorrendo a formação dessa camada de mielina. A mielinização não ocorre por parte dessa transformação de células da glia. O Elton falou que são células de Schwann que formam e vão formar a mielinização. Não era assim que fazia? Tal faz, melhor dizendo. Então você não tem a manutenção do sistema nervoso por parte dessas células da glia. Por quê? Pela destruição que o vírus causa nessas células. Então com isso você não tem a manutenção e consequentemente isso vai causar um quadro inflamatório em decorrência da lesão do vírus também. Então além dessa situação do dano diretamente causado pelo vírus, vai ter um quadro de encefalite também associado à inflamação, células inflamatórias que é justamente uma forma de defesa do organismo. Só que quando você tem um infiltrado leucocitário, umas células inflamatórias do sistema nervoso, o dano também é causado por essas células. E aí você vai tendo lesões que variam conforme o tipo de sinais, apresentando variável tipo de sinais clínicos associados a isso, que pode ser desde uma capacidade, uma perda de coordenação, dificuldade para não ser estado, muitas vezes que esse animal só apresenta em decúbito, então não tem o que se fazer muitas vezes no animal, acaba determinando a prostração, uma série de fatores. Desmelinização é indireta, não é direta para o vírus, por quê? Porque o vírus destrói as células da glia que fazem o processo de melinização, ou fazem a manutenção. Não, o neurônio não é destruído pelo CDV, o que não tem muitas vezes, você tem lesão, é na transmissão de sinal. Isso, a lesão neuronal que acontece muitas vezes em neurônio, sistema nervoso, células da glia, é mais em decorrência do processo inflamatório, pela liberação de granos ali, que você tem o processo de inflamação, destruição, proteases, são liberados ali e neurônios também são destruídos, mas não diretamente causados pelo vírus, o vírus ele não tem capacidade de replicação diretamente em neurônio, somente em células da glia. Então, você vai um dano indireto associado a isso. Em algumas espécies, a infecção experimental, por exemplo, em cães, já foi descrito, já foi identificado o CDV, o vírus de sinomose, dentro de neurônios, só que isso foi infecções experimentais e algumas literaturas trazem. Os últimos relatos falam que infecção é natural, principalmente em um animal imuno suprimido, o grande problema é esse processo de dano nas células da glia, diretamente causado pelo vírus. E o dano em neurônio é causado diretamente pelo processo inflamatório. Sim, pode ser. Dependendo do ramo, do via óptico, via óptica ser cometida, você pode ter um comprometimento de nervo craniano. Isso pode ser comprometido, sim. Porque você pega a região cortical, né? Então, decorrência disso. Então, você tem uma, digamos assim, uma dificuldade no controle, né? Da propagação, do impulso nervoso, de nervos ferentes e por aí em diante. Tá? É o mais comum. Por quê? Porque o centro, ele é o angulador, ele é maior e é muito mais susceptível. Então, tem maior número de células. Então, dano, geralmente, nessas regiões e acaba cometendo alteração neurobuscular, vou colocar dessa forma. E como é que a agência, assim como a vagaridade, a gente pode distribuir quando é ou não imunicível, no caso de quando afeta o nervoso? É aí que é o grande problema. Antes, vamos colocar assim, nem muito tempo, vamos colocar 5 anos atrás, sinomose era praticamente sinônimo de eutanásia. Então, quando chegava em fase nervosa, dificilmente tem uma, né? Você ter, por exemplo, um restabelecimento do animal. O que muitos livros trazem e alguns autores trazem também, outros visitadores falam, é que o dano nervoso, muitas vezes, é difícil de regredir. A maior parte do dano nervoso, ele acaba determinando sequela para o animal. Então, uma mioclonia, ela pode ter uma diminuição, ela pode ficar mais amenizada, mas ela sempre pode estar presente também, tá? Só para você ter uma ideia, só para um exemplo disso daí, teve uma cachorra, uma vez, uma colega minha lá, em tempo de graduação, que teve sinomose. Era uma dash round, uma salsichinha lá, que ela perdeu toda a capacidade de tonicidade e língua. Então, via lá a cachorra toda hora com a língua para fora, com a língua para fora, e o que aconteceu? O que é isso daí? Não, sinomose. E aí, para, né, o problema, tanto para o animal, como também para a vela, parte de musculatura afetada era musculatura de laringe. Então, você tinha contração, o animal me gera um latido, frequente. Então, o animal, cada vez ele dava um latido. Fraco, mas dava. Então, imagina, né, então, uma sequela em decorrência do dano por parte do vírus da sinomose, que pode variar, tudo que é canto, em qualquer tipo de situação. Tem hoje, tem um trocamento com célula troca, né? Tem, principalmente relacionado ao sistema nervoso. É, mas aí... É claro que em relação a essas, a recuperação da célula? Sim, sim, exatamente. Por ser células indiferenciadas, implantadas e tudo mais, tem a possibilidade de reocupar, né, esse espaço de corrente de lesão. Porque quando você tem lesão, você tem problema com o excesso de fibrose também. Você tem perda de espaço, logicamente por isso. Então, digamos assim, uma, entre aspas, né, uma repopulação dessas células. Você tem condição, sim. E trabalhos de cachorro que não andava, o doutor andava, não saia do outro. Tem, tem situações. Tem. Esse é outro problema com relação... O problema não, essa é a solução, melhor dizendo, né? O que você acaba intensificando? Então, para toda a vida, quanto mais estímulo, né, obviamente, você tem que dar mais recurso para uma manutenção daquele sistema. A fisioterapia é uma forma. Então, você faz tanto capacidade muscular, como também neuromuscular. Então, a fisioterapia é uma... E, logicamente, isso tende a ser para o resto da vida do animal. É, não tem acesso, né? Um pouco acessível também, em relação a isso. Tá? E aqui seria em coordenação, né? O animal, apesar de estar sendo uma foto, parece que ele está defecando, urinando aí, mas está associado aí também dificuldade, né? Não dá perda de coordenação motora, uma série de fatores também associados. Tá? Tudo bem? Dano causado. Estão vendo esse espaço vazio aqui, ó? Ó, né, branco, é totalmente o processo de desmilenização, tá? Que ocorre aí, isso daqui em tecido encéfalo, tá? Associado aí. Fora o processo de desmilenização, o que a gente tem é isso daqui, ó. Infiltrado mononuclear, infiltrado inflamatório, né? Manguito perivascular, tá? Formado justamente pela fumação e dessas células para lá, tá? Podem estar associados aí. E aí vem, né, os chamados corpúsculos de lentes, ou corpúsculos de inclusão, que pode ser observado em células nervosas, células hematopoéticas e por aí em diante. E aqui a gente nota o núcleo celular e aqui a gente tem uma pequena camada, um corpúsculo, uma inclusão aqui, mais acidófila, mais vermelhinha, que é justamente proteína viral ali sendo armazenada nesse corpúsculo, nessa inclusão aí, tá? Pode ser identificado. Dúvidas? Tem a fé, tem a fé que você consegue... Aqui, ó. Seria aqui, você tem o núcleo, seria essa parte aqui mais fosca aqui. A mesma coisa aqui, um pedacinho aqui, tá? Lógico que não tem a mesma resolução que você vê no ultra mega microscópio aí, de histopatologia, que você vê que o professor Ricardo no cena, mas... Acredita que tem, tá lá. Se a gente for pegar os microscópios aí pra inventar umas coisas, tá meio ruim, é por aí mesmo que se enxerga também, tá? Tudo bem? Bom, vendo o sistema retículo endotelial, então, você vai ter má formações. Células hematopoéticas sendo liberadas com má formações, sendo hiperplasia, células gigantes, perdendo sua função, tá? Perdendo a função. Então, você vai ter células aí totalmente alteradas. E aqui, você... Olha lá, Hugo, tá vendo? Agora o massacro. Tá vendo aqui, ó? Agora sim, tá? Aí no neutrófilo, você tem aí no segmentado, você tem aí o corpúsculo de lentes ou o corpúsculo de inclusão, tá? Dentro. Aqui sim, tá? Também pode estar associado. Ou seja, uma célula que, tanto morfologicamente, mas também na função, ela pede só, né? Professor, essas células são má formadas, hiperplásticas. Antes de serem liberadas, elas não deveriam se interposter? Sim. O problema é o que que tá acontecendo no animal? A imunossupressão. Então, tanto resposta celular, que seria a fiscalização pra destruição dessas células, não tá ocorrendo. Tá? Mas você dando apoio, terapia de suporte, a tendência é que as células diminuam, né? Pela questão de diminuição da carga viral e também dessas células serem destruídas, tá? Aqui mostrando também outra questão, a questão do corpúsculo também, agora, entre elitrocitário. Você pode ter aí a presença, né? Então, aqui, ó, tá? Entre elitrocitário também, ó. Tá? Podem estar associadas aí. Outras, né? Tá vendo? Eu tô esperando a melhor foto. Aqui. Tá? Podem estar associadas também. Certo? Pessoal, alguma dúvida com relação à patogenia da sinose? Não? O que vai determinar a progressão ou não da infimidade? Resposta imune do animal. O status imunológico do animal, que pode progredir, pode favorecer a apresentação ou não, de determinada forma clínica. O sistema nervoso é o último a ser afetado. Por que que é o último? Porque que é menos acessível. Então, logicamente, isso tende a ter uma demora maior pra apresentar os sinais clínicos. Não é de imediato. Tanto é que a sinomose, ela não pode ser rotulada como uma doença de sistema nervoso. Dúvida? Não. Tá? Pode não afetar o sistema nervoso? Pode. Então, muitas vezes, você tem, digamos assim, um vírus de alta virulência, patogenicidade, que tem uma capacidade, muitas vezes, o animal não pode apresentar nenhum problema digestório. Então, a viremia ser muito mais relacionada, e isso, o sistema imune, muitas vezes, tem como direcionar, dependendo da sua competência, ou diretamente de uma forma respiratória, tá? Ou, muitas vezes, nem envolvimento de lesões, de infecções secundárias, tá? Pode estar associado a isso. Eu posso ter, caso de não ter a patina neurológica, chegar na patina neurológica? Pode. Só ter a respiratória? Pode. E a digestória? Há alguns casos onde a sinomose, muitas vezes, ela é diagnosticada, principalmente pela queijo proprietário, sem problema respiratório. Mas eu não posso ter, por exemplo, a neurorológica sem ter a digestória respiratória? Olha, isso varia muito. Primeiro que é difícil de você identificar. Geralmente, o que que acontece? O animal, a maior parte das vezes, vamos colocar 80%, ele chega, com o queixo de sinomose, pela forma nervosa. Então, a mente já teve. O que falam, muitas vezes, na biografia, é que isso demanda a questão da viremia para acontecer. Então, é muito mais fácil o trato gastrointestinal, digestório, melhor dizendo, e o trato respiratório, apresentarem o vírus, sofrerem a ação direta do vírus, do que o sistema nervoso. Então, por serem órgãos altamente vascularizados, então a viremia, obviamente, o vírus vai chegar nesses órgãos. Então, a gente coloca assim como uma lei, entre aspas, ou o que se estabelece, pelo menos consequentemente disso, há uma tendência do vírus estar presente nesses dois órgãos bem antes de chegar no sistema nervoso. Então, acreditam muito que, se o animal já está nessa forma nervosa, é que ele já passou por essas fases, só que o quê? Passou por essas formas que pode ou não ter tido apresentação clínica, mas que atingiram o sistema digestório, o sistema respiratório, com certeza, tá? Eu conheço disso. Tá bem? Oi. A secreção nasal, ela ocorre pela lesão inicial do epitélio, digo assim, não tem relação com a pneumonia intersticial, mas o dano em mucosa, obviamente, determina a secreção pela própria resposta natural do animal. Bem, tem. Uma dessas vias é justamente aí, a ligação pelo naso lacrimal. Bastante, isso aí também lágrima, tá? E aí pode ser uma forma de contar direto para causar conjuntivite, inclusive, pode ser, tem relação, tá? Tem sim, tá? Dúvidas, pessoal? Não? Então, significa que vocês sabem esse quadro inteiro aqui, que é relacionado à patogenia, tá? Calma, o que eu quero mostrar aqui para vocês? A evolução, tá? Notem nessa coluna aqui, ó, de 0 até 20, são dias, né, acompanhando a infecção, desde a entrada até a morte ou a recuperação, com apresentação de sinais clínicos, muitas vezes. Então, mesmo apresentando, tudo bem, não é uma doença hiperaguda, igual a gente viu de parvovirose, que em 24 horas, até, você tinha já a morte do animal, por CID lá e por, né, por insuficiência, praticamente, né, de tudo que é órgão. Mas, notem que a evolução, ela está associada ou não, né, primeiro, resposta imune, se é adequada ou não é adequada. Principalmente, resposta imune ou moral. Então, se é adequada, a tendência é o quê? De uma recuperação. Então, só associar aqui uma terapia de suporte, você vai ter pouca ou quase nada de problema em lesão, sistema nervoso, tá? Consequentemente, se você tem pouco relato, pouca consequência neurológica para o animal, esse animal não vai ter nenhuma sequela. A sobrevida do animal já é muito mais fácil. Só terminando aqui, tá? Agora, por outro lado, se você já tem uma resposta imune inadequada, que o animal tem imunossupressão, né, e está envolvido, inclusive, até outra bactéria ou fungo ou outra gente virar associado, logicamente que o prognóstico aquele é muito mais reservado. E há grandes chances, obviamente, de você ter lesões sistêmicas, quando a gente fala do sistema nervoso central, como também na disseminação por vírus, seja relacionado aí também a questão de danos relacionados aí também em trato respiratório, trato digestório, a questão também de mielossupressão, muitas vezes pode estar associado. Então, isso daqui, gente, a questão da resposta imune é realmente o divisor de água. Então, note que você já tem a questão da viremia secundária, se tem pela resposta imune ineficiente ou não tem, né, quando você tem uma resposta imune adequada, ela se dá em menos de uma semana, ou até uma semana, de sete até dez dias. Se desde o início, passou de dez dias, o animal não recuperou, há uma tendência muito grande desse animal ter um agravante, né, apresentar sinais clínicos mais graves relacionados a isso. Diga, Guedes. E a relação, até o que a gente tem ali, a questão do vírus fica no animal, depois desse dia, ele morre? Não, geralmente, isso daqui, se o vírus, tá vendo aqui, se o vírus, ele persiste, ele permanece nos tecidos, isso tá relacionado ao sistema nervoso central, principalmente, ele pode ter a recuperação. Porém, se o vírus já tá presente no sistema nervoso central, esse animal vai apresentar com sequelas, ou pode ter sinais clínicos relacionados até com sequelas. Ah, vamos falar. A gente pegou um animal, ó, ali no nosso pau, que passou, acho que uns cinco meses, exatamente. Cinco meses? Cinco meses. E aí? A pessoa foi agravando, agravando, chegou o final, teve que eu tanasiar. Porque a terapia de suporte, queira ou não queira, o que ela vai fazer? Ela vai diminuir a capacidade de dano. Diminui o quê? Dar suporte para o sistema imune, começar a combater o vírus, começar a retirar células aí que estejam em uma função, ou o sistema imune potencializado. Só que, chega um ponto que já passou no limite do ponto de restabelecer. Então, o que ele vai fazendo? Ele pode retardar a ação do vírus, mas não consegue eliminar o vírus completamente. Agora, se você pega muitas vezes, e aí esse é um grande desafio também para o clínico veterinário, é que muitas vezes o animal está bem, ele perdeu o que era o sinal clínico principal da queixa clínica, do proprietário. Ah, ele está bem, agora só está com uma pequena tosse, ou tem ali, melhorou, não está tendo muito espasmo, dá um... Uma medicação, questão que depois eu vou lembrar, tá? E dá alta para o animal, e sai da terapia de suporte. Corre o risco desse animal voltar a ter ainda mais, como ele já tem infecção pelo vírus, já está presente ali, a replicação voltar mais rápido ainda. É, o primeiro foi diagnóstico assim, a médica suspeitou que era um líquia, que coloca o tratamento da líquia. Tá. Falando, dificuldade e diagnóstico. É, foi só se agravando. Tá. Aí, quando foi diagnóstico, diagnóstico de fato, com sinulose, aí... Já tinha passado o tempo. Passou o tratamento da mental, mas... Perfeito. Depois, o tempo foi para a acupuntura, porque não andava mais, nem que me estimar a cabeça. Aí, esse é o problema. Como é que vai ter a sobrevida desse animal? Como é que vai ser? Né? Dê a cava ainda, por questão da eutonase. Tá. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida com relação a isso? Tá. Só para listar para vocês sinais clínicos, né, relacionados ao sistema nervoso central, notem a variedade que se tem. Né? Quadro de cefalite geral, ataxia em coordenação, paresia de posterior. Então, é dano neurológico, gente. O que pode ter causado dano neurológico? Desde causa infecciosa, como também não é infecciosa. Paresia de posterior. Professor, pode ter sido um trauma? Se não é aquele pretário, não sei. Será que não caiu, brincou? Sei lá o que aconteceu com esse cachorro. Pode ser. Né? Exclui trauma. Então, vai sendo o quê? A lista de diagnóstico diferencial para a sinomose, ela é extensa. Então, qual que é o trabalho do clínico? E eliminando o que pode ser. Descartando as infecções ali, a enfermidade que pode estar associada ao diagnóstico diferencial. Alteração de comportamento. Raiva. Pode ser. Tem, tem diagnóstico direto, tem PCR que se pode fazer, tá? Para a sinomose ainda a PCR tem uma, ela é muito mais significativa comparando assim. O custo-benefício compensa. Não, não é. Esse é o grande problema. Hoje, o que conta muito... Olá, pessoal. Hoje, com relação ao diagnóstico, que a gente vai falar depois, mas só para adiantar, o diagnóstico clínico, ele ainda é, digamos assim, o que é muito comum, decorrente de pouco acesso. Só que existem já laboratórios, muitas vezes, que aceitam amostras clínicas, tipo amostra de urina de sangue do animal, você envia pelo correio e coisa de uma semana depois você tem o resultado. Ou até sete dias, dependendo do quanto tempo que vai, dependendo do quanto é perto ou próximo desse local que faz. Enquanto isso, o que você vai fazer com o animal? Mantém terapia suporte, observação. O animal fica internado e você acaba mantendo a observação. Oi? Reflexos pulinares, eles vão estar em acertão ou vão estar diminuídos? Podem estar diminuídos. As duas coisas, para falar a verdade, dependem do dano. A maior tendência é que você tenha aí uma diminuição de reflexo. Ele quer a questão da desmininização, tá? Então, assim, o diagnóstico clínico, ele é bem desafiador pela variedade que você tem, né? De casos em relação a isso. Alteração em comportamento, várias coisas podem acontecer. Hipersalivação, também. Desde uma lesão, infecção bucal, uma série de outros fatores associados. Infecção bacteriana, né? Porta associado. Mioclonia, né? Precisa de um dano aí também, lesão nervosa, muitas associado. Tremores, reflexos pupilares diminuídos, podem estar associados. Durante a prenhês, os filhotes nascem infectados, tá? Sinais neurológicos podem apresentar em torno da quarta, sexta semana de idade. Que é justamente quando os filhotes vão ter mais um perfil mais ativo, né? Sair lá, brincar e tudo mais, os olhos e tudo mais. É aí que vão ser mais detectados esses sinais neurológicos, em coordenações e por aí em diante. Infecção transplacentária. É, infecção transplacentária. Tá? Na cadela, pode até não ter nada. Uma diarreia, uma infecção mais branda e tudo mais. Tá? Por quê? Porque o animal, ele tá em intenso metabolismo. Tanto pra manutenção, como também pro próprio sistema imunológico do animal. Né? Então, muitas vezes, essa intensificação no sistema imunológico associado, uma dieta adequada, rica e tudo mais, acaba mascarando a infecção. A presidação sinal clínica acaba sendo mais brando. Tá? Com relação a isso. Aí, pra você cadáver infectado, após o parto, ela vai ser mais limpa do que isso? Continua. Continua. Tá? Que muitas vezes pode acontecer, esse animal após o parto, lógico, ele vai ter mais condições até de eliminar. Né? O vírus, muitas vezes, se curar, ter a recuperação. Mas, dependendo da situação, se não ocorrer a infecção, e ela tá tendo, no caso, a questão de manutenção do leite, inclusive, o gasto energético é muito maior. E acaba debilitando o sistema imune, muitas das vezes, também. E pode causar infecção. Então, professor, você não passa durante a lactação? Geralmente, que já foi relatado, assim, em torno de 10 ou 15 dias, durante o processo de recuperação. Então, se pega a lactação, acaba não interferindo nisso, tá? Que questão. Pode ter outros sinais decorrentes da imunossupressão. Por exemplo, lesões relacionadas achados aí em dan, né? Em problemas aí, ou uma apresentação, por exemplo, na questão da dentição. Então, hipoplasia de esmalte, dentina irregular, por exemplo, aqui, ó. Podem ser resultados associados à infecção pelo visocinomose. Sempre lembrando que você tem, nos cães, você ainda tem desenvolvimento. Você tem células indiferenciadas aqui. E se é célula indiferenciada, ocorre o quê? Uma grande possibilidade de ter receptor para o vírus. E o vírus causado à infecção, muitas vezes, não tem a deposição adequada de cálcio, nutrientes, ou o que seja, aí, a composição para a formação de dentição, tá? Então, pode ter alteração aqui, hipoplasia de esmalte, né? Como você pode estar vendo aqui. E associados em cães jovens a lesões, aí, né? Essas formas mais... A apresentação, essas manchas aí, né? A característica mais marrom aqui no dente do animal nato não é tártaro, né? Cão velho, geralmente, você observa, você não vai ver, não é um nato isso, né? O mesmo animal mais jovem, tá? Que pode estar associado a isso. O que já foi associado também? Dan, relacionado à cardiomiopatia, né? Então, em decorrência de infecção transplacentária, então, debilidade do animal cardíaca, dificuldade respiratória, né? A questão da depressão, a questão de você não ter um animal ativo, né? Pra gente, os neonatos aí. Então, tudo isso daqui pode ser indicativo de infecção transplacentária pelo CDV. Como também é indicativo de qualquer outra causa, de infecção durante a gestação. Que pode agravar, muitas vezes, o desenvolvimento do animal, tá? Então, se o animal poder, por exemplo, não ter reflexo muito intenso de sucção, por exemplo, ser um refúgio da ninhada, pode estar associado a isso, tá? Ou seja, são outros sinais clínicos menos frequentes, mas que podem estar associados. Como se voltaram, um recém-nascido, com quatro semanas de idade, outro relacionamento de quase um caso de nosso interativo, né? Não. E justamente, quando você tem infecção transplacentária, você nota que a replicação já tá ocorrendo no animal. O animal já nasce. E quando ele já apresenta problema neurológico, o prognóstico dificilmente, é muito ruim, muito ruim. Porque aí você tem a questão da imunossupressão, que é relacionada à idade. Você já teve a viremia toda no animal. Então, você tem o sistema nervoso central, quem tá falando, que isso é um hélio. Já teve, tá associado, ter disseminado tudo que é o organismo. Então, dano hematopoético, uma associação na questão da hematopoese. Então, a sustentação da vida do animal vai estar totalmente comprometida. Então, o que se espera é que o animal chegue a óbito mais pra frente. Não demora muito, né? Ainda mais isso. Tá? Já foi associado lesões ósseas também, decorrente de deposição aí também em regiões de articulação, artrite reumatóide, associado a deposição por imunocomplexo. Tá? Osteoclerose de ossos longos decorrentes do desenvolvimento do animal entre 3 e 6 meses de idade. Osteodistrofia, osteomielite. Tá? Tem diferença por esses danos aí. Tá bom? São outros sinais clínicos, vocês podem achar também em literatura, só a cargo de informação aqui. Mas são raros também. Tá? Dúvidas? Não? Apreens, né? Então, os sinais neurológicos do animal geralmente apresentam de 4 a 6 semanas de idade. Então, quando você tem desenvolvimento. E o problema é esse, ó. Quando você tem disseminação, o sistema imatopoético já está completamente comprometido. O sistema imune também. Então, a tendência é você sempre ter uma imunodeficiência nesse animal. O problema imunológico. O sobrevido é praticamente inviável. Tá? E a cadela, conforme a gente já falou, infecção moderada, inaparente. Há relatos de aborto, mas não diretamente associados ao vírus. Tá? Nascimento de prematuro, animais fracos. Lógico. Se você pega uma cadela que tem um processo de imunossupressão, ela não vai ter condições de manter uma gestação. Então, se densa, você pode ter nascimento de prematuro. Tá? Ou mesmo nascimento de animais fracos também podem estar associados. Tudo bem? Alguma dúvida, pessoal, com relação ao sinal clínico? Não? Não? Vamos lá, falar de diagnóstico. Tá? Diagnóstico, até coloquei ali pra vocês. Diagnóstico clínico. Tá? O diagnóstico, ele pode ser estabelecido por meio de achados hematológicos anormais, por meio de identificação pela questão do proprietário, pela anamnese, pelo exame clínico, tudo que vocês já viram, que é a questão de semiologia e que vocês vão ver na disciplina de clínica médica de caninos e felinos. Tá? Primeiro, de caninos, óbvio. Tá? Fora o diagnóstico diretamente clínico, vamos falar dessa forma, né? A gente pode ter também o quê? Diagnóstico por meio de técnicas de exames suplementares, como um hemograma e leucograma. Tá? Então, no parte de um leucograma, geralmente o que consegue observar no animal é uma linfopenia progressiva. Tá? A linfopenia, essa diminuição aí de linfócitos circulantes, né? Justamente associada pela deficiência de repor, a medula óssea, de repor essas células na circulação. Pelo dano direto do vírus ali. Tá? Fora isso, o que acaba evidenciando ainda mais a linfopenia? Lesão também em linfócitos associados a linfonodo. Né? Então, você tá associando cada vez mais o grau de imunossupressão. Tanto é que o acompanhamento dessa linfopenia é que muitas vezes vai nortear a conduta do médico veterinário. Se ele vai implantar uma terapia ou de suporte, se ela vai retirar. Então, quando restabelece a questão, né? Do número de linfócitos circulantes, leucócitos, melhor dizendo, né? Em geral, não só linfócitos. Isso já é um ponto muito importante, muitas vezes, pra retirar uma terapia, pra condicionar, pra melhorar o prognóstico daquele animal. Então, isso acaba facilitando bastante. Tá? Outro problema grave que acaba encontrando, trombocitopenia. Vocês são craques em patologia clínica, né? 30 mil quietas por microlitro. Isso é muito pouco, gente. Valor normal, vocês sabem já de cabeça, vocês conseguem, tá? Patologia clínica com vocês, tá? Pode estar associada à anemia regenerativa. Identificação de corpus de inclusão. Como o colega de vocês já falaram, faz lá o esfregaço direto. Vocês podem identificar, né? Faz o esfregaço do sangue. Você vai ver o hemograma, fazer contágio, que seja lá de forma manual mesmo, no microscópio. Eles conseguem observar a inclusão. Pode ser um indicativo. Tá? Oi? Associado que você já tem de exame clínico, de outros achados clínicos, pode ter essa função, sim. Pode ser considerado. Tá? Simplesmente não colhe o sangue do animal, procura esse corpus de inclusão e não dá... O que eu falei. O corpus de inclusão, ele é visto também em outras infecções virais. A maioria, digamos assim, que comete cães. Por exemplo, o vírus de hepatite infecciosa causa isso. A questão de corpus de inclusão, ele não é denominado corpusculo de lentes, mas o corpusculo é o mesmo. Então, você pode encontrar em eritrófilo, você pode encontrar em linfócito, neutrófilo, também o corpusculo de decorrência do vírus causador de hepatite infecciosa, que é o adenovírus. Já foi associado. Então, patognomia, se identificou que o corpus de inclusão é sinomose, isso não pode estar associado. Porque em muitas situações, a hepatite infecciosa canina também causa uma deficiência muito grande para o animal. Sinais clínicos relacionados também. Inclusive, com dano neurológico pode estar associado. Então, que pode ser a queixa que trouxe o animal ali. Mas é um fator que, se você... Aquilo que eu falei para você, você está buscando informação e você tem que juntar todas as informações para fechar um diagnóstico clínico. Então, se você pega um animal que veio, muitas vezes, a queixa é neurológica, debilitado, você consegue pegar informações do custo dessa infecção, até onde, começou quando e tudo mais. Você vai ver que o prognóstico... Ah, prognóstico. Vai ver que o andamento da infecção é relacionada, tem a ver com a sinomose. E aí, arrasta o corpus de inclusão. Então, você praticamente presuma que é. Presuma que você não tem o diagnóstico definitivo, que é laboratorial, muitas vezes. Mas o diagnóstico clínico já te dá segurança 90%, 99% é sinomose. Implanta uma terapia de sinomose. Professor, mas o achado que o compus de inclusão é o aderocitoplasma? Todos, nós temos o sinoplasma. O aderovírus também. O vírus teve a replicação montada de sinoplasma. Então, vai estar lá no retículo endoplasmático. E é ali que forma o compusco. Proteína total. Você tem uma queda de albumina e, logicamente, o que vai aumentar são as alfa e gama globulinos. Principalmente relacionada a imunoglobulina e coisas do sistema imune. Muitas vezes pode diminuir depois. Associado também, achado hematológico, questão de patologia clínica, radiologia. A questão respiratória, um dos principais e mais detectados aí. Outro ponto associado ao exame, quando você tem um dano neurológico, análise de líquor cefalo-hackidiano. Análise de líquor. Então, podem estar associados a um aumento de proteína, principalmente por decorrência da imunogênese que o vírus determina. Aumento da contagem celular. Então, você tem maior, né, 10 células por decilitro. Geralmente, essas células compreendem linfócitos. Então, você tem um quadro de cefalo, você tem um quadro inflamatório ali, evidenciado. Fora, as inclusões, você consegue observar nessas células também. Então, você tem uma célula com corpúsculo de inclusão. Doce relacionada diretamente ao sistema nervoso. É um vírus, uma infecção viral no sistema nervoso. Então, juntamente, você pode se identificar, né, acompanhado a esses sinais neurológicos, respiratórios, entérios, dermatológicos. Você fecha o diagnóstico clínico. Tá? Então, vê que vocês precisam, mesmo do exame clínico, você precisa ter técnicas suplementares para poder chegar ao diagnóstico com mais facilidade. Tá? E relacionar isso. Tá ok? Dúvidas, pessoal, com relação ao diagnóstico, né? Além de achado isso patológico, logicamente, isso daqui é pós-mortem, né? Então, a desmielização, o manguito perivascular, as inclusões, também pode ser associado em sistema nervoso central. Em células da glia também. Tá? Diagnóstico clínico importante. É porque eu também aprendi que, eu achava, no caso, que o corpúsculo de lentes era patognomônico da sinomose. Associado ao exame clínico. Isso pode ser, pode ser. Então, também, as características morfológicas são iguais aos corpúsculos que são iguais? Sim, sim. O corpúsculo é, digamos assim, uma característica durante o processo de replicação viral. Acontece que alguns vírus têm uma replicação mais facilitada, o processo de síntese proteica das proteínas, formação de novos vírus, ele é bastante intensificado, ao ponto de que? Que muitos vírus, outros, você tem a mesma formação do corpúsculo, só que o tempo de sobrevida da célula é muito pouco, comparado ao que é o da vírus da sinomose. Por quê? O vírus da sinomose, a liberação, voltando na micro, é por brotamento, por ecocitose, melhor dizendo. Ou seja, vai produzindo o vírus, só que a célula ainda permanece viável, fabricando o vírus. Então, você pega, por exemplo, a denovírus, a liberação é por lise celular. Então, o corpúsculo de inclusão, consciência de destruição celular, você perde toda aquela estrutura. Então, o tempo de visibilidade, digamos assim, vão sendo bastante teóricos, óbvia a questão, é bem reduzido em outros vírus. Só que, se você associar sinais clínicos desse animal, a queixa clínico, exame clínico, em outros, todas as que você teve de informações clínicas, desde hematológicas também, a inclusão, isso praticamente, digamos assim, fecha o seu diagnóstico. Tá? Se for, então, em células encontradas no líquido, então, em líquido, você falou requidiano, mas ainda mais sustentado é essa diagnóstica ainda. Sim, também. Tá? Tudo bem, pessoal? Diagnóstico clínico? Diagnóstico laboratorial existe? Existe. Tá? É acessível? É. Tá? Dependendo da técnica, é. Tá bom? Diagnóstico laboratorial, que eu falo aqui, tanto direto como indireto. Direto pela visualização direta do vírus, a gente já tá acabando, tá? Fica um minutinho. Imunistoquímica, diagnóstico pós-mortes, identifica ali antígenos virais, em mucosa nasal, epitélio, né, e tudo mais, você pode estar associado. A sorologia é uma das mais empregadas, tá? Porém, logicamente, interfere em questão de se o animal foi vacinado ou não. Isolamento viral, esquece. Tá? Risca. Nenhuma rotina laboratorial vai implantar diagnóstico isolamento viral pra sinomose. Nem muito em uma rotina clínica. Impossível você fazer isso. Primeiro que demora, pelo menos, duas semanas você fazer isolamento, passagem, você dá um diagnóstico. Você não vai fazer o proprietário, esperar duas semanas, você dá o diagnóstico. Tá? O que que é bastante feito e cada vez mais acessível? A PCR. Né? RT-PCR, porque é um vírus RNA, de diretamente secreções. Então, você faz, por exemplo, pegando urina, é o material mais rico que se tem. Tem laboratórios cada vez mais próximos. A gente mesmo aqui, a professora Danila, tá com o projeto de vincular o diagnóstico molecular na rotina do hospital veterinário. Tem o protocolo de sinomose, trabalhando, colocando também, né, pra colocar em prática. Coletou urina, manda lá pro laboratório de biologia molecular. Lá, em um dia você tem resultado, ou até no final da tarde, dependendo de você entrar na rotina, tá? Cada vez mais acessível, barateou muito, gente, a biologia molecular, tá? Identificou lá, geralmente, pelo menos o que eu lembro, eu vou confirmar, é o gene lá, codificador da proteína H, de uma glutinina, tá? Identificou aquele gene, amplificou, você não tem dúvida que o vírus tá ali. Então, fecha o diagnóstico, tá? Microscopia eletrônica, esquece, tá? Pra não falar outra coisa. Ninguém vai ter o microscópio eletrônico pra fazer a rotina. Pode ser identificado? Pode. Por que você tá colocando aqui, professor, então? Porque tá na literatura também, tá? E, logicamente, faz parte da evolução, do diagnóstico também, da extremidade, tá? Pra fechar, aqui só são imagens de imunoperoxidade, você tem imunofluorescência indireta, também associada e histopatológico, tá? Gente, só mais cinco minutos. Tratamento. Tudo que é protocolo já foi visto, tá? Então, volto a falar, se der despacho, mandinga, pode ter pra sinomose também, tá? O problema é o quê? Varia muito a questão do protocolo, gente, tá? Diversos protocolos, uso de vitamina B, corticosteroide, soripirimune, droga direta pra ação antiviral, pode tá associada. Falta o quiabo. Tá? Hã? Falta o quiabo. Quiabo, tá. É. Então, associada a vitamina K também, melhora o processo, maravilha. Tá? Verdade. Tem o quiabo aí, esqueci. Tá? Porém, o tratamento sempre vai ser algo que o sempre vocês vão ter com o pé atrás. Pô, meu cachorro vai se recuperar? Não, pode ter certeza que sim. Vou colocar o tratamento agora. Não. É a forma como ele reage ao tratamento é que vai te nortear. Cada dia é um dia. Vai matar um leão a cada dia. Melhor. Passou por um dia? Ótimo. Já melhora o prognóstico. Passou por dois? Melhora ainda. Tá? O que que tá associado aos protocolos? O que que tá muitas vezes associado? O uso de antibiótico pra evitar a infecção secundária. Mesmo como a gente falou na parvoirose. Tá? Anticonvulsivos, caso esse animal já venha apresentando sinal neurológico. Tá? Desenvolvido em mioclonia. Série de fatores que já vai ter. E também o dano relacionado à inflamação que causa no sistema nervoso. Então, administrar o anti-inflamatório. Dexametasona, por exemplo. Dá uma imunossupressão? Determina. Mas muitas vezes o dano inflamatório é muito maior do que o dano viral. Então você acaba dando condições muitas vezes. Diminuiu o processo inflamatório, diminuiu o quadro de cefalite, melhorou o sistema. Amenizou os sinais neurológicos. Volta muitas vezes pra dar terapia, tira o anti-inflamatório. Tá? Muitas associadas aí. Isso geralmente é o que denorteia o tratamento. Tá? Dúvidas? Prevenção é o que a gente falou. A mesma coisa da parvovirose. Vacina. Tá? O mesmo protocolo relacionado a isso. Já falando, não ganho nada da Vanguard pra fazer propaganda aqui. Tá? Só o que eu encontrei de imagem. V10. Pô, repetiu a segunda aula que você põe da Vanguard, a V10 e tudo mais? Não. Não tem ganho nada. Né? Vou pôr lá, quando pôr o vídeo, eu falei obrigado Vanguard pela vacina. Né? Mas se quiser patrocinar, não tem problema nenhum. Né? Em relação a isso. Tô brincando. É, brincando. Tá bom? Quando a gente fala a V10, é a principal forma. O que que eu volto a falar na questão da prevenção aqui de profilaxia diferente, a gente falou de parvovirose. É a questão de ação no ambiente. Tem menos importância do que comparado a parvovirose. É um vírus não envelopado, não tem tanta resistência. Porém, é lógico que você não vai deixar um animal infectado juntamente com um animal que seja sadio. É o que você tem, é o que tá em tratamento, você não vai colocar. Sinomose, parvovirose, principalmente sinomose, é relacionada a setor de isolamento. Ou deveria ser, tá? Parvovirose, principalmente, e sinomose. Tá? Então, o cão, ele tem que ser isolado. Ele não pode permanecer na mesma baia durante o processo de recuperação e observação que o outro animal que tá ali se recuperando de uma cirurgia. Tá? Tem que ter, permanecer no isolamento. Tá? Em decorrência da facilidade de transmissão. Então, mesmo assim, o ambiente é feito. Vacinação é a principal forma de prevenção quando a gente fala no indivíduo. Mesmo a questão da parvovirose. Tá? A gente falou, protocolo de vacinação é o mesmo. Né? Desmame, primeira dose, passa um mês, segunda dose, outro mês, terceira dose, e depois aí uma quarta dose, dependendo depois do próximo mês, um sexto mês de vida, e reforço anual. Tá? Associado aí. Evitar vacinar fêmeas lactantes, tá? Que não foram vacinadas. Por quê? Porque ela tá gastando muita energia. Ela não vai converter essa vacina. Há uma grande dificuldade de converter essa vacina porque ela tá gastando toda essa energia pra manter ali, né? Tanto só a manutenção da gestação, como também... Manutenção da gestação não. Então, a manutenção, né? Da própria processo lactante, tá? Manutenção ali visível dos animais, tá? Já foi associado a animal imunossuprimido que a vacina causa encefalite. É muito raro disso acontecer, tá? A vacina é viva, atenuada, tá? Então, o caso ali do CDV envolvido também, como também outros antígenos vacinais que estão envolvidos nessa polivalente também, tá bom? Então, pessoas, a sinomose é a zoonose? Não. Nunca foi, pelo meu... Se alguém me conhece, nunca vai ser, tá? Qual que é o problema da pessoa, principalmente médicos veterinários? É vocês serem veiculadores do vírus. Atender um animal com sinomose, luva, descarta depois, tá? Já lego, se tiver, troca. Porque você está entrando em contato direto com o animal. Você está entrando em contato com secreção nasal, oral, se tiver com conjuntivite, tudo que material tem, apresenta vírus. Muitas vezes, chega um animal com diarreia, vai sujar tudo ali. Faz uma desinfecção local, hipoclorite de sódio, por aí em diante, tá? Conforme a gente falou na aula passada de parvovirose. E cuidado na higiene pessoal. Eu digo isso por quê? Porque saiu, né? Todo mundo aqui, muitas vezes gosta, já passei por isso. Quem não gosta de ir por aí, tá com jaleco lá, vai na fila do banco, vai na padaria, vai não sei o quê, tá lá com jalequinho, acabou de atender um caso de parvovirose, de sinomose. O problema não é, você tá levando vírus pra outros locais, pra outros lugares, outras pessoas que podem veicular esse vírus, levar pro animal que tá em casa. Dúvidas?